Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Amém! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário, Padre! Deus te abençoe! O Padre Reginaldo, então, de aniversário, quase sempre se diz parabéns ao aniversariante. Eu gostaria de dizer que sentimos-nos parabenizados por tê-lo entre nós. O dom da vida veio de Deus, mas a sua pessoa é um dom de Deus para a nossa arquidiocese e para a nossa missão evangelizadora. Que esses talentos para a comunicação que você recebeu por pura graça, multipliquem entre nós a graça de quem é fonte da vida. Parabéns, meninão! Que Deus o abençoe no seu aniversário! Caro amigo e irmão Reginaldo, o tempo, dizem, é cruel com todos, mas não muito com você. Meio século de vida não é uma chegada, somente mais uma partida. Dou graças ao bom Deus pela sua vida, mas, acima de tudo, pela sua escolha. Não basta Ele chamar-se e depois não respondemos ao seu chamado. Você foi chamado e respondeu e continua respondendo. Eu, junto com seus amigos e irmãos de caminhada, abraçamos você e pedimos para que continue do jeito que é. Sorriso que contagia, palavras que tocam, abraço que faz o coração disparar. Mas, acima de tudo, gestos que marcam a existência de quem procura um amigo ao longo da estrada difícil. Você nos ajuda a encontrar esse amigo, sendo amigo. Deus conserve seu jeito e sua fé. Espelhos daquele olhar, daquele olhar que um dia capturou o coração da humanidade. Deus abençoe você, meu irmão. Tio Reginaldo, meu padrinho, queria te desejar aqui um feliz aniversário. Que você continue sendo essa pessoa iluminada, maravilhosa. Que leva só coisas boas para tantos milhões de pessoas aí no nosso país, tá bom? E a gente te ama e tamo junto. Beijão, viu? E venho aqui te parabenizar pelo teu aniversário. E te dizer que todos os dias que eu amo ao Senhor das Santas Cháguas, que continue te abençoando para continuar sendo esse instrumento vivo, que nos liga ao céu. Muito obrigada, Padre Mazzotti. Feliz aniversário. Que Jesus seja a presença real na sua vida, que abençoe os seus passos, abençoe os seus caminhos, que seja sempre, sempre com você e que você viva sempre debaixo da graça do Senhor Jesus. Continue sendo sempre essa pessoa maravilhosa, simples e amiga. Eu só tenho a agradecer e te desejar um feliz aniversário. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Parabéns, Padre. Feliz aniversário. Estou passando essa mensagem para agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas e também para parabenizar-lo pelo seu aniversário. E a sua alma é nobre, viu? A tua pureza de coração vem tudo da sua alma, tudo de bom. Que graças e bênçãos seja sempre derramada. Um abraço. Que Deus possa te proteger, te dar saúde, muita paz, muitos anos de vida. Parabéns pelos seus 50 anos e que Deus sempre te proteja. Prezado Padre Reginaldo Manzotti, parabéns por sua vida, por seu ministério. Que Deus continue abençoando sempre mais e que você possa prosseguir na sua missão de levar a palavra de Deus, não apenas através das ondas da TV Evangelizar, mas também de todos os meios de comunicação que a ciência humana vai colocando à sua disposição. Deus o abençoe e que Nossa Mamãe do Céu o cubra sempre com o seu manto. Quero te desejar um feliz aniversário. Muitas bênçãos de Deus e que o Senhor continue com essa missão de levar a palavra de Deus aos quatro cantos do mundo. Super abraço. Tchau, tchau. Parabéns por ser este instrumento de luz e graça na vida de todos nós brasileiros e, claro, também na vida de todos os nossos irmãos espalhados por este grande mundo. Parabéns. Conte com as nossas orações, afinal, quando juntos estamos, evangelizamos mais. Feliz aniversário. Conte com as nossas orações. Ele é importante pra mim porque há dez anos ele entrou na minha vida. Eu acompanho o programa todos os dias e já alcancei muita graça. Por isso que ele é muito importante pra nós. Eu desejo toda felicidade do mundo futuro. Que essa data se repita por muitos e muitos anos. Tudo de bom. Parabéns. 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 Assim, desejamos muito grafite pro Senhor. Parabéns. Felicidades. Fique com Deus. Que Deus o abençoe e ele continue com esse trabalho lindo de evangelizar. Que o Senhor continue sendo esse profeta dos tempos de hoje. Obrigado por nos alimentar todos os dias com a palavra de Deus. Padre, que Deus lhe abençoe hoje e sempre. Feliz aniversário. Quero lhe desejar um feliz aniversário. Eu sou admirador. Quero deixar-lhe um grande abraço. Na certeza que por muitos e muitos anos continuará pregando tão bem a mensagem do nosso Deus. Que Deus o abençoe copiosamente neste dia. E que essa data possa se repetir muitas vezes na sua vida. Espalhar amor, 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 seja onde for, amor, amor, coração atento, explosão de sentimento. Hoje eu só vou espalhar amor. E que essa data possa se repetir muitas vezes na sua vida.